Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para mais um vídeo, o vídeo hoje é excelente, o vídeo hoje feito com essa saiguaria aqui, conhecida por todos nós, como um dos principais ingredientes aqui da região norte, norte e nordeste. Gente, a mandioca, essa aqui é farinha da tapioca, ela está nesse formato aqui, granulado, que os indígenas, de onde começou tudo isso, eles tinham várias formas de fazer preparação, tem a forma daquela outra forma de goma, tem o beiju, tudo isso na preparação lá eles variam. E aqui hoje eu vou fazer para vocês uma receita de bolo podre. Bolo podre que a gente conhece como bolo podre, mas na verdade ele pode ser chamado também de pudim de tapioca, bolo de tapioca, bolo gelado de tapioca, e assim é conhecido, mas vocês sabiam da onde vem essa tapioca? Da mandioca. Por muitos anos, lá pelo século XVI, que foi assim mais, foi descoberto pelos portugueses, mas antes a agricultura de subsistência dos indígenas, era a base principal, era a mandioca. Da mandioca eles faziam de várias formas, eles tem uma cultura até de fazer umas bebidas, com a tapioca, todo um processo, não é fácil de explicar para vocês, mas os processos também da tapioca, de como eles fazem, tem vários tipos. Outro dia eu vou fazer aqui uma tapioquinha para vocês verem, e aí eu falo mais sobre isso, porque tem vários tipos, vários processos que os indígenas faziam. E na época da colonização, os portugueses viram, eles aprenderam, a nossa cultura lá foi muito assim, ligada a eles também, porque eles vieram e deram novas versões para as nossas comidas existentes aqui, que foram as variações também. Mas aí, eles descobriram o quê? Que o beiju que eles comeram, eles perceberam que o beiju era um bom substituto para o pão, porque com o beiju, eles podiam comer só o beiju com manteiga, eles podiam comer o beiju recheado, com queijos, né? O mais comum era o queijo ralado, que eles misturavam dentro, queijo de queijo coalho. Eles poderiam fazer recheio, e vocês sabem que agora tem umas tapioca que a gente come, né? Aqui em Manaus e em outros lugares, que ela é bem recheada com banana, com queijo, com tudo que a pessoa queira colocar dentro, castanha, né? Tem essa variação, tem outro tipo de tapioca, que eu tenho outro nome que é feito com castanha. Então, gente, é... Deixa eu ver aqui. A gente vai fazer hoje, esse é o bolo podre, que é conhecido aqui para a gente, Manaus, nas festas de Unidas, como bolo podre. Então, bem simples, não vai ao fogo. Os ingredientes estão aqui. Vou mostrar um a um para vocês. A tapioca, que é o principal, né? O leite. Aqui tem 500ml de leite morno. Aqui eu tenho uma... Uma garrafinha de leite de coco de 200ml, mas aqui dentro tem 100ml. Aqui dentro também tem meia caixinha de creme de leite, que é 100ml de creme de leite, e 100ml de leite de coco. Misturei aqui, mas porque os outros... Os outros... A outra metade, nós vamos fazer a cobertura. Aí aqui, uma... Uma caixinha ou latinha, 395g de leite condensado. Aqui temos o coco ralado, que na receita pede 100g de coco ralado, mas aqui, eu coloquei a maior parte aqui do coco ralado, que vai no bolo, e separei o restante para fazer na cobertura. E aqui são 5 colheres de açúcar, pois o açúcar você pode fazer a gosto, não precisa... Não precisa colocar. Se você não quiser comer açúcar, você não coloca. Já tem o leite condensado, mas aí como tem muitas outras coisas, eu coloco 5. E aqui, você pega uma vasilha, coloca a tapioca, que são meio quilo. Tô até com medo dessa vasilha, que não dá. Espero que dê. Aí coloca o leite morno. Coloca o leite morno. Vai dando uma mexida nela. Ele vai incorporando. É muito fácil. Muito fácil mesmo, gente. Não vai ao forno. É só praticamente misturar. Só misturar. Vai misturando aqui o leite com a tapioca. Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês podem deixar o like aí. Se inscreva no canal, que eu vou trazer outras receitas também. Receitas fáceis. Receitas com ingredientes comuns aqui da nossa região, que a gente pode encontrar em qualquer lugar. É bem simples. Se inscreva aí no canal. Dei uma força aí para essa amazonense aqui de vocês, da terra de vocês. Tá? Aqui tá. Aqui eu vou colocar o creme de leite com o leite de coco, que é metade e metade, que eu acabei de falar para vocês. Mistura novamente. Isso é uma delícia, gente. Parece um pudim mesmo. Muito gostoso. Se você tiver alguma sugestão de outras receitas assim simples, fáceis, vocês me avisam. Hum, olha só. Meu Deus. Vai ficar muito gostoso. Uma boa sugestão aí para você que vai participar de alguma festa junina na casa de vocês. Vai que vocês vão fazer um jantar especial. sirva aqui essa receita que tem muita gente que não é acostumada a fazer. Vão gostar muito, ó. Só avisando para vocês. Vou colocar o açúcar logo. Eu já vou misturando. Vai ficar bem cheinho. Pois é, gente. Como a mandioca é muito importante na nossa cultura. Muito. Cada vez que eu vou pesquisando as coisas, eu fico bem mais admirada de coisas que eu não sabia. De como que as coisas que a gente vê assim, né? A gente não sabe de onde veio, não sabe como foi. E aí a gente descobre assim, só pesquisando. Se vocês tiverem também essa oportunidade de pegar as receitas e pesquisar de onde veio, a origem. É muito legal. E especialmente as nossas festividades de festa junina, né? Isso que é muito próprio aqui do Brasil e tem várias outras receitas. Ainda vou trazer para vocês outras receitas. Essa semana mesmo eu estou pensando em fazer a a banana caramelizada. Vou tentar aí trazer ou então porque eu estou com duas receitas em mente. Fazer a farofa de cuscuz ou a banana caramelizada que também faz parte das festanças, né? das festas junina. Ah, tem muita coisa gostosa. Muita pipoca. Ai, meu Deus. Eu estou pensando. Ó, gente. Está aqui, ó. Essa aqui já foi. Já é só isso. Daqui já misturei tudinho. Vou colocar na forma. A forma aqui, ó. Precisa ser untada com manteiga. Você pode até, se você tiver um leite condensado, você unta com leite condensado também. Mas eu faço com a manteiga, né? Derrama aqui. Acho que essa forma vai dar certo. Eu usei ela no dia desse, senão a receita ficou grande. Gente, ó. Só isso. Muito simples. Né, não? Só é separar todo ingrediente, misturar com a dificuldade nenhuma. Aqui você pegou, Já colocou uma forma. Pega o papel filme. Muito simples que a gente vai cobrir essa forma aqui. cobre com o papel filme, mas para não criar nata, né? Para não criar aquela pelica que é leite. E daqui você vai levar para o seu freezer ou geladeira por duas horas. Duas horas. Você coloca lá duas horas e aí você vê. Você vai olhar se já está durinho, né? Você só vai tirar depois que estiver durinho. Dependendo da geladeira pode até demorar mais. E se for na frizz, você com uma hora você vai lá olhar, né? Tem frizz que é muito potente. Tá? Vou lá colocar para gelar e vou voltar com a receita da cobertura. Bom, voltamos aqui com a cobertura. também muito simples. Aqui eu tenho 100ml de leite morno, a metade de uma caixinha de leite condensado, a 100ml de creme de leite que é a metade também da caixinha ou da latinha sem o soro. E aqui o leite de coco também que era a metade. Colocamos a metade e a metade lá no bolo e as outras duas metades que vão aqui na cobertura. Muito simples também. é só misturar leite morno aqui com leite condensado e o creme de leite e o leite de coco. Enquanto o bolo ficar lá gelando você já faz a cobertura. É muito simples gente, né? Ó Aqui se você quiser ou preferir você pode fazer a cobertura do seu bolo só com leite condensado. Você tira o bolo do tira o bolo desenforma depois joga o leite condensado em cima. Também a gente faz assim se quiser. Eu já fiz assim fica uma delícia mas essa misturinha aqui também fica uma delícia. Se quiser mais grosso você põe menos leite que aí fica menos grosso né? Ficar mais grosso quer dizer assim ficou meio aguardinho mas aí eu vou molhar em cima né? No meio vai penetrar bem o restante do coco ralado depois que a gente molha o bolo aí a gente joga o coco ralado em cima né? Posso até levar essa misturinha aqui pro fogo misturar ela ela vai engrossar mais vai ficar quase que nem um brigadeiro isso aqui praticamente é um brigadeiro quatro leite tem leite de coco tem leite integral tem creme de leite tem leite condensado isso aqui é um creme quatro leite gente um recheio quatro leite é assim que se faz ó então não tem como ficar ruim tá gente? então depois daqui a pouco quando eu desenformar venho mostrar o restante pra vocês tá? não se esqueça se inscreva aí no canal dá o seu like aí que é muito importante pra esse canal crescer pra eu poder ter mais condições de trazer mais receitas de trazer receitas diferentes vocês podem deixar nos comentários se alguma receita que vocês querem que vocês gostem que aí eu venho e faço tá? beijão a todos e espero a finalização que vocês vão vendo eu cortando o bolo tá? Oi gente voltei agora tá aqui o bolo já ficou na geladeira acho que mais três horas vou tirar o plástico a gente vai desenformar pra a gente ver como que ficou aqui ó a gente passa a faca aqui pra pra ele se dar uma saltadinha né? no redor aqui ó cria um gelinho e a gente vai desenformar vocês vão ver tá bem geladinho ó comprei esse prato aqui ai caiu olha só gente olha só que delícia já tá já tá tão molhadinho né? ainda tem a calda então olha só como ficou molhadinho se você não quisesse fazer a cobertura eu nem ia precisar ele tá bem molhadinho já tá com bem caldinha leite condensado mas aí eu fiz né? a cobertura tá aqui cobertura é quatro leite vou colocar em cima que ainda vai ficar mais delicioso ainda e agora que eu comecei a fazer a dieta né? ainda vou fazer essas receitas pelo amor de Deus deve estar muito delicioso então essa calda aqui pode parecer que é muito né? mas o que acontece conforme for cortando o bolo tem pessoas que vão querer vão cortando e tem pessoas que vão querer pôr mais caldinha em cima e aí você pega já coloca a caldinha que vai o coco bem já estei nem todo o coco não tá suficiente quem gostar de canela pode pôr canela em cima também que é uma delícia ó né? isso depois vai pra geladeira porque parece que já vai descongelando vou cortar um pedaço agora tem que cortar bem aqui pra ver corta deixa eu abaixar aqui corta um pedacinho ó gente que delícia olha só gente dá pra ver vem como é delicioso então ó façam façam esse bolo aqui de tapioca bolo podre bolo gelado de tapioca como que você quiser chamar que ele é muito gostoso mesmo muito gostoso não tá muito doce tá um jeito assim ó olha a caldinha olha a caldinha fica geladinho uma delícia gente eu sou linda cruz aqui desse canal espero que vocês gostem da receita deixa o seu like aí deixa o seu like aí pra me ajudar se inscreva aí no canal vou continuar passando mais receita e a dica que eu posso dar gente presta atenção nas origens das coisas vamos valorizar a nossa cultura valorizar os nossos ingredientes que são baratos são fáceis são acessíveis tem todas as feiras tem bolo de de todo tipo que são bolo deliciosos de macaxeira de milho que eu já postei aqui no canal então gente vamos ser felizes vamos comer bem vamos aproveitar a vida comer essas delícias tá beijo a todos